Graças a Deus, estamos juntos para mais uma oração da meia-noite. E essa minha oração é para que Deus, Ele venha erguer a sua vida. Deus, Ele vai erguer a sua vida. E eu quero te entregar um salmo nessa oração da meia-noite. Mas antes, por favor, escreva aqui os seus nomes, né? O seu nome e o nome de seus familiares. E as pessoas, talvez que não sejam da sua família, mas pelas quais você vai dirigir uma oração para ela. Vai interceder por ela. Então escreva aqui nos comentários. E após escrever, você vai também pronunciar essa frase. Deus me ergue do pó. Deus me ergue do pó. Quando você escreve, você testifica, você traz legalidade. E como nós temos ensinado, a palavra tem poder. Isso vai trazer um mover espiritual muito grande sobre a sua vida, sobre os seus caminhos. E enquanto as pessoas vão escrevendo, eu quero falar com você que está aqui há poucos dias, ou pela primeira vez, esse é o canal da oração. Nós nunca falamos e nunca falaremos de religião e nem de denominação. Mas falamos do poder de Deus, da palavra e ministramos a oração em nome de Jesus. E eu gostaria que você se inscrevesse aqui no canal. Você não paga nada. Não te custa nada. Você não precisa colocar dado algum. É só você clicar aqui em inscrever-se. Está vendo do lado direito do seu vídeo? Inscrever-se. Vai aparecer o sininho. Você clica no sininho e vão abrir três abas. A primeira aba está escrita todas. Aí você clica novamente. E quando você se faz inscrito, você se coloca debaixo da nossa cobertura espiritual. Inclusive, agora à tarde, nós recebemos um testemunho do seu José, lá de Minas Gerais, Poços de Calda. Se não me falha a memória. E ele está. Ele falou, olha, eu me coloquei debaixo dessa cobertura espiritual, debaixo das mãos de Deus. Eu gosto desse canal justamente porque não se fala de religião e nem de denominação. Mas da palavra, do poder de Deus. E ele fez o propósito já no início do mês da perfeição de Deus. Já está preparado para o mês de julho. Fez também o propósito do Salmo 23. E se não me falha a memória, amanhã ele está recebendo. Amanhã não, porque hoje é sexta. Hoje, sexta-feira, ele vai receber uma quantia significativa. Deus abriu uma porta grande para ele. Eu já postei o testemunho em algumas listas de WhatsApp. Não em todas. Quem não recebeu, vai receber. É um testemunho muito maravilhoso do que Deus faz. E quando você está inscrito aqui, você se coloca debaixo da cobertura espiritual. Onde eu vou orar por você todos os dias. Eu vou cobrir a sua vida de oração, de intercessão. E Deus, com o poder, vai cercar a sua vida e vai lhe abençoar. E a minha oração tem sido para Deus te livrar de maldade, de inveja, de pessoas más, de pessoas invejosas, de pessoas que querem sugar o que você tem, querem se aproveitar do seu bom coração, querem de alguma maneira tirar proveito do que você tem. Deus vai limpar os seus caminhos. Eu quero fazer essa oração de intercessão para Deus guiar os seus passos, guiar os seus caminhos, para que o Espírito Santo te fortaleça. Que o Espírito de Deus venha revigorar suas forças, venha te dar visão, entendimento espiritual. E que portas e oportunidades venham se abrir, venham chegar para você. Então esteja inscrito aqui, porque eu tenho certeza do que eu estou lhe dizendo. O Deus da Bíblia, o Deus Criador dos céus e da terra, Ele vai abençoar você de uma maneira poderosa. E após a oração, eu gostaria que você lesse esse salmo que eu vou citar aqui, alguns versículos. É o salmo 113. Olha o que Ele fala a partir do versículo 7. Olha o número 7. Nós estamos chegando já nas sete subidas. A próxima oração da meia-noite, já vamos estar no monte. Na virada do semestre, apresentando as sete orações. Sete subidas, sete jejuns. E Deus, Ele vai operar. E nós vamos apresentar essa oferta de sete, que representa justamente a perfeição de Deus. E o versículo 7 diz o seguinte. Ele ergue, Ele, Deus, ergue do pó o desvalido. O que significa desvalido? Aquele que para o mundo não tem valor. Aqueles que os demais desprezam. Aquela pessoa que olha com o olhar altivo, de cima para baixo. Que considera o semelhante dela nada. Ou um zero à esquerda, como costumamos ouvir de pessoas. A Bíblia fala que o nosso Deus, Ele ergue do pó o desvalido. Aquele que para os outros não tem valor. E do monturo, o necessitado. Quer dizer, do lixo, aquele que se encontra necessitado. Aquele que está passando necessidades. Aquele que está numa situação difícil. E diz, para o assentar ao lado dos príncipes. Sim, dos príncipes do meu povo. Para assentar ao lado dos príncipes. Príncipes do meu povo. Ele diz, faz que a mulher estéreo viva em família e seja alegre mãe de filhos. Esse é o Deus que nós vamos invocar agora pela sua vida. Então, resumindo. Ele ergue do pó o desvalido. Ele tira do lixo, do monturo, o necessitado. E o faz assentar ao lado dos príncipes. Quer dizer, a pessoa, ela se torna grande. A pessoa se torna próspera, abençoada. E diz, faz com que a mulher estéreo, ela viva em família e se torne, seja alegre mãe de filhos. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Que Ele faz o impossível. Que Ele abre todas as portas. Que Ele abre todos os caminhos. Que Ele faz tudo. Que Ele opera, sim, o impossível. E assim, Deus vai fazer na sua vida. Eu creio de todo o coração. Então, por favor, prepare aí o seu copo com água. O meu já está aqui preparado. Coloque aí peças de roupa, fotografias. Tudo que representa a sua luta. Tudo que representa a sua fé. E Deus, Ele vai abençoar. Eu tenho certeza absoluta do que eu estou te dizendo. Essa unção, ela vai tocar. Ela vai chegar na sua vida. Ela vai chegar nos seus caminhos. É momento de oração. Vamos falar com o nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai. Oh meu Deus, em o nome do Senhor Jesus. Jesus, nós unimos a fé, meu Deus, neste início de dia. Nesse começo de madrugada. Nesta oração sagrada da meia-noite, meu Pai. Meu Deus, aqui há pessoas comigo desesperadas, desesperançadas. Pessoas que estão desempregadas, endividadas. Sem uma direção, sem saber o que fazer, sem saber que rumo tomar, para onde ir, meu Pai. Pessoas que estão sendo atingidas no casamento, na convivência familiar. Brigas, desavenças, discussões, meu Pai. Pessoas que estão vivendo do lado avesso da vida. Tristezas, angústias, meu Pai. Dor da solidão, do sofrimento, desprezo, a humilhação. Pessoas, meu Pai, que estão como esse versículo do Salmo. Pessoas que estão desvalidas. Pessoas que estão no monturo, necessitadas, meu Pai. Meu Deus, estende a tua mão poderosa, grandiosa, meu Pai. E faz o milagre acontecer, Senhor. Abre todas as portas, desfaz, meu Pai, todos os grilhões do inferno, meu Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Eu te peço isso, meu Deus. Senhor, toca da cabeça até a planta dos pés. Senhor, desfaz o cisto nódulo. Essa pessoa que anda sentindo dores pelo corpo, desenganada pela medicina. Essa pessoa que tudo está acontecendo, meu Pai, ao mesmo tempo na vida dela. Problema na saúde, familiar doente, desemprego, dívida, briga, separação, meu Deus. Pessoas que tudo está acontecendo ao mesmo tempo. E essa pessoa não sabe o que fazer. Ela não tem força sozinha, meu Pai. Mas o Senhor é Deus de providência. O Senhor ergue do pó. O Senhor tira do pó. O Senhor levanta do pó. Está escrito, meu Deus. Então que a tua unção poderosa toque da cabeça à planta dos pés. E desfaça, meu Deus, todo sofrimento. Desfaz, meu Pai, todas as amarras, tudo que não presta. E em nome do Senhor Jesus, toda doença, dores, brigas, vícios, amarras espirituais, trabalhos feitos contra essa vida. Que toda opressão espiritual, toda coisa maligna, meu Pai, lançada nos caminhos, na vida desta pessoa. Em nome do Senhor Jesus, saia desta vida. Saia dos caminhos. Meu Deus, eu estendo a minha mão, Senhor. E eu profetizo, meu Pai, a bênção, a vitória, a unção e o poder do Teu Espírito, meu Pai. No nome do Senhor Jesus, que estas águas, Pai, sejam ungidas e consagradas. Se torne o remédio dos céus. Se tornem, meu Pai, o remédio infalível para curar o corpo, a alma e o espírito desta pessoa. No nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga, eu recebo na minha vida. Vamos beber juntos da água, gente. Lave a sua mão, como nós sempre fazemos, o rosto, sua cabeça. Toque nas partes do seu corpo, onde você sentia dores, o inchaço e a bênção do nosso Deus. Ela está sobre a sua vida, está sobre os seus caminhos. Nessa simples oração, Deus já te tocou. Eu peço, por favor, que você compartilhe essa oração com todos que você puder. Se você puder pegar o link dessa oração e colocar no seu status de WhatsApp. Enfim, aonde você puder enviar, Deus vai lhe abençoar. É uma maneira de nós evangelizarmos, tá? Deixe também o seu like, o gostei. Lembrando que eu vou estar subindo ao monte no propósito da perfeição divina. E também vou estar levando as pulseiras para serem consagradas. A pulseira do nada faltará desse propósito abençoado que nós vamos fazer da semana do Salmo 23. Que será do dia 16 de julho ao dia 23. Será uma semana do Salmo 23. E Deus vai nos abençoar. Essas pulseiras vão subir comigo a sete orações no monte. E a partir do dia 8, nós vamos enviar para todos que quiserem crerem, quiserem fazerem parte desse grande propósito. Está ali, deixa eu ver se dá para você ver. Ali atrás, você vê o livro do Salmo 23 e você vê as pulseiras. Eu estou ali já em oração, já colocando alguns nomes e fotos no livro. E na próxima oração, o livro e as pulseiras sobem comigo para que eu possa consagrar. E a partir do dia 8, te enviar. Tá bom, gente? Fique na paz, que Deus te abençoe. Conte comigo, conte com as minhas orações. Lembra que nós estamos de mãos dadas, espiritualmente falando. Você não está sozinho nessa luta, não. Você pode ter certeza que são feitas orações de dia, de noite, de madrugada pela sua vida. Quem está no nosso WhatsApp sabe do que eu estou falando. E se você ainda não está, você também pode, aqui na descrição do vídeo, clicar no link do WhatsApp. São letrinhas azuis. Quando você clica ali, você vem direto, né? É direcionado ao meu WhatsApp. E ali você me diz o seu nome. Já salva o nosso contato. Porque por ali você vai receber testemunhos, mensagens, palavras e tudo que Deus permitir. Deus abençoe e até a próxima.